E aí galera, tudo jóia, tudo good? Nós estamos hoje aqui, ó, o buzinho funcionando, você deve estar ouvindo aí o barulho E nós vamos agora visitar uns amigos, faz tempo que a gente queria conhecer eles Eles eram de Cascavel, eu falo eram porque, claro, eles estão na estrada, né, no motorhome deles E por incrível que pareça, eles estão aqui próximo a Curitiba E hoje a gente vai lá fazer uma visita, a patroa sumiu, não tá ali, foi lá pra trás Tá cuidando, tá lá cuidando das cachorras Marrando a Frida e a Luna, porque... Não, a Luna e a Babi É, tá lá amarrando a Luna e a Babi porque as outras estão ficando ali em casa, né Essas duas são pequenas, fica mais fácil pra gente levar Então a gente vai lá e vai mostrar pra vocês o que der pra mostrar dessa visita Vai ser muito legal, o primeiro trecho aqui que a gente vai também fazer, beleza? Vamos mostrar tudo pra vocês Vocês vão ter um prazer de conhecer, se é que vocês já não conhecem eles, né Não vou falar o nome deles agora, mas vou falar assim É o irmão Desprinda e a Marilda do Motorhome Rota Brasil Vamos lá conhecer eles, olha as figuras O irmão Desprinda é uma figura Toca com a guitarra, canta também, vai ser da hora Vamos lá com nós, vamos Partiu pro Pichu Pichu Pachucunga É isso aí galera, estamos indo lá ver nossos amigos que a gente só conhece de canal, de Tik Tok, de Instagram Estamos, a gente estamos indo lá Vire à esquerda, hein, com o Eduardo do Estrada Entendi, Viscate Estrados? Depois eu corto, porque vai estar só a musiquinha Puxa vida, cara Esqueci de cortar Eita Ó pessoal, posso falar um monte de besteira aqui, ó Agora, porque eu vou colocar só a musiquinha aqui mesmo ou outra coisa? Vai que caça Estou parado no sinal, daí eu vou cortar essa parte que eu não vou ficar filmando eu no sinal É isso aí galera, estamos pegando aqui a BR Como é que é o nome, Fábio? Tem dois quilômetros Não sei Três e sete mil é? Três e sete mil Três e sete mil A Viscate está falando ali, mas não estou Três e sete mil Três e sete mil Três e sete mil Três e sete mil Ali pessoal, ali é a 277 que vai para Ponta Grossa Ou, para a direita vai para o centro de Curitiba Para a esquerda vai para a volta Grossa, Norte, Paraná, Oeste. O cara dá sinal e vai fechando. Os carreteiros são assim. Porque vai ter que entrar ali e ele tem que fazer isso. O CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau É isso aí pessoal, lá está o ônibus do Desprim do Motorhome, Rota Brasil está lá E nós aqui nesse muro, o forasteiro está lá para trás, lá depois daquela lagoa lá de fora A gente veio visitar os Desprim da, mas não tem como falar com eles, sabe? Porque olha a distância que está lá, já esgoelei aqui, gritei, eles não ouvem, né? Eles estão dentro do ônibus, aí não vão ouvir mesmo Agora então eu vou lá no portão, que fica lá na frente, que tem um portão lá atrás, que é onde entra o ônibus, né? E tem o outro lá na frente, daquele lado Aí eu vou tentar entrar lá, chamar lá, sei lá, vai que alguém atende Porque eles lá, sem chance de ouvir a gente daqui Já faz um tempinho que eu estou aqui tentando, mas não dá Então vamos lá comigo? Ah sim, vou explicar para vocês Ele falou, se chegar lá, se vai no portão assim assado e grita que a gente vai lá Aí eu pensei, não, chega lá eu ligo para ele e pronto, né? But, aqui não tem sinal de telefone, não pega sinal nenhum Daí uma mulher ali, foi muito generosa, emprestou um wi-fi Conectei, mandei mensagem para ele, liguei para ele do WhatsApp, né? But, eu acho que ele está sem internet e daí não foi É, mas ele estava com internet até agora, pô, estranho Bom, mas enfim, eu vou lá no portão e vou tentar falar com ele Para tentar gritar de lá para ver se dá certo, beleza? Até já Bom, agora sim, estou aqui na frente do portão Olha lá, só que não tem uma campainha, não tem nada Olha a altura do portão Se eu ficar gritando aqui, não vai resolver nada Eu não sei então o que eu vou fazer, cara Acho que eu vou tentar pegar a internet da vizinha lá Que gentilmente nos cedeu lá o wi-fi E ficar tentando entrar em contato com ele Se ele falou comigo, né? Estava falando comigo É porque ele tem internet ali Só que eu tentei ligar e não deu certo Então, vou voltar para lá e ver o que que faz Acho que eu vou acabar tendo que ir embora Sem conhecer os amigos Vai ser frustrante Ter que voltar, sabe? Mas fazer o que, né? A gente... Se não dá, não dá Porque não tem, ó Eu não vou pular o muro dessa altura Uma que também é invasão, né? Se eu pular o muro, eu vou estar invadindo aí a propriedade dos outros Of course que eu não vou fazer isso, né? Mas eu vou tentar ainda entrar em contato com eles Nem que para falar um alô Até escurecer eu consigo Vamos lá comigo? Valeu! Então, pessoal Consegui falar com o Desprender Ele saiu lá fora Olhou, daí eu dei um grito daqui Daí ele... Daí ele viu Então, eu vou lá buscar o ônibus Que eu vou ter que parar ali Na frente ali Já vou lá Olha lá Ele tá saindo lá Lá está vindo ele Acho que ele vai lá abrir o portão Deixa eu falar com ele Tá vendo ele? Irmão Desprender? Ah, moleque! Dessa vez eu vou explorar Dessa vez eu vou explorar Olha ali, pessoal Chegou o homem É o que eu tava falando Tá aqui É, eu vi só o teto do busão lá É, então nós estamos aqui Já passaram pela Rampa Rota Brasil Rampa Rota, né? Então é isso aí, pessoal Já, já nós vamos estar lá Junto com Rota Brasil Ei, lasqueiro Estreia bom demais Vamos lá? Olha aí, olha aí O primeiro motorhome Se esse é o meu Estreando a Rampa Rota Brasil Olha quem Olha quem Vai vendo aí Primeiro Estreando aí Olha lá Lá vai Primeiro motorhome Estreando a Rampa Rota Brasil Olha lá Já nós falamos quem ele é Olha lá Olha aí, pessoal Estamos descendo a Rampa Rota Brasil Essa é a Rampa Rota Brasil Jogamos cascais Por causa da matou lá, né? É, foi ele que fez Pra descer com Rota Brasil Deixa eu engatar aqui É que eu tô filmando Olha lá Lá tá o Rota Brasil Tá a Dona Marilda Tá ali Ele falou pra mim Dar a volta por trás lá E encostar do lado Lá na grama Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver a hora que ele chegar aqui Daí nós fala Nós fala com ele Nós acho que é por lá, né? É, ele falou pra encostar por lá Aí a roda A coisa aí, ó É Acho que é pra Roda Rota por lá E encostar do lado Do lado do Rota Brasil Na grama Então nós vamos fazer Nós é obediente Olha aí, pessoal Cara, que lugar bacana Esse também, né, Fafo? Eles estavam num lugar lá em São Paulo Que era de tirar o chapéu Agora olha isso aqui Ah, moleque Rota Brasil Do lado do Farasteiro Farasteiro do lado Do Rota Brasil É Desce, Juliana Ai, ai, ai Desce Ui Desce, rapaz Olha, parece que deu Uma desafio Mudada Isso aí, mano Isso aí É Lula Bom, pessoal Então é isso aí Chegamos aqui Vamos com nossos amigos Irmãos O irmão Desprinda E a dona Marilda É hoje Nós vamos conhecer eles A gente já conhece, né Já há muito tempo Já do Deixa eu desligar isso aqui Do YouTube, né E Só que assim É a primeira vez A gente tá encontrando com eles Pessoalmente Cara Ele parecia ser muito gente boa Assim Nos vídeos, né Agora eu vi ele ali um pouquinho Só já vi que ele é mais do que isso É mais do que gente boa Então vamos lá falar Com eles Vamos lá Gente, é muito legal Minha primeira visita Vem com a casa Olha, minha primeira visita Olha, Marilda Tá feliz, Marilda? Tô Aí, ó Marilda com a casa dela aqui E chegou outra casa Visitar aqui Nossa, aí é bom demais Muito good Muito good Olha aqui Olha quem chegando Olha quem chegando aqui Olha, olha É good demais Olha aí, gente Olha, meu amigo aqui, gente Quanto tempo Tempo, viu? É uma honra conhecer Primeiro motorhome De visitar nós que usou a Rota Brasil A Fátima Olha aí, ó Olha aí, é good demais Até os animais estão cumprimentando nós Oi, pra você também Falando hoje Aí, ó Aí, gente É isso aí É muita felicidade demais, uai Isso aí E continuamos depois A Rota Brasil é essa aí, ó Pois é, olha lá, pessoal A Rampa Rota Brasil Ali, que nós acabamos, que nós acabamos descer Olha o capacho, pão de queijo Olha aí, rapaz Um pão de queijo master Ah, deixa eu já avisar uma coisa aqui pro pessoal Pessoal, motorhome é igual casa Não, não é igual casa Mas é Em certo sentido É pior, né? Pra nós é melhor, né? Não é desprender Pra nós Pra nós é melhor do que casa, né? Aqui a gente leva A gente pra onde a gente quiser Mas tem esse outro lado O seguinte Que em motorhome Você tem que tirar o sapato Pra entrar Não tem dessa Pode tá frio Pode tá chovendo Pode tá fazendo O que for Que você tem que tirar o sapato Motorhome é assim Gente Cara Não tem como não gostar De uma casa dessa Olha aqui, ó Logo na entrada Olha aqui, gente Logo na entrada Aqui um Olha ali Mais um Ah, não Aí Aí, ó, Fred É Esse é o mascote Esse é o mascote Mas tem uma galinha, né? A Judite É, a Judite Nossa, é uma galinha Aquela que é esse frango de cachorro Ah, é? Eu falei que é a Judite Ah, meu Deus Aí não pôr Meu genio pôr o nome nele É, Fred E o Judinho dele É, mano, a gente Vai mostrar a casa pro Não, não Tá bom Let's go Let's go Let's go Dá licença, gente Dá licença Olha aí, pessoal A casa Claro, eu tô cheio de ver essa casa Eu conheço ela Bastante Mas olha aí Que legal Tem fogão Tem filha Tem geladeira Tem tudo Olha o tamanho da geladeira Não é uma geladeirinha qualquer É duplástica É duplástica Duplástica Ai, que legal Tem lugar de tomar banho Tem lugar de tomar banho Olha o tamanho do banheiro Olha aqui Banheiro de verdade mesmo É um banheiro de verdade Olha aqui Aqui é o lugar de choveiro Nós não tô nem usando o momento Que eu vou dar uma ajeitada É lugar de tomar banho É enorme, hein? Olha só Aqui é o lugar da meditação Olha, gente Isso aqui é um Isso aqui Como é que é o nome disso aqui? Isso aqui não é um quarto Isso aqui é uma suíte Isso aqui é um É um suíte Pra que tenha um banho junto É, é Aqui, ó É uma suíte Dá licença Fica à vontade Nossa, gente Isso aqui é um sonho de consumo A televisão ali Tem o esquema Milano e Vinesa Que não tem Ah, moleque Olha aí, gente Eu mostro assim ou assim? Cara, tem tudo E o importante de tudo Tem o paz Tem o amor Esse aqui é o importante É o suficiente Deus na vida da gente Isso aqui é o importante Nômade Nômade Sou feliz assim Sou feliz assim É, gente Olha aqui Vamos daqui pra lá Olha, gente Que Eu faz a grande Nós acostumava com aquele cumbi Com o nosso apertado É Bom, pessoal Depois eu volto com vocês Agora vamos curtir isso aqui Porque não é todo dia Que a gente encontra um povo Que a gente faz anos Anos Que a gente Tá conversando Um dia a gente vai encontrar Nessa vida Um dia a gente vai encontrar Na estrada Por aí E esse dia chegou Que é hoje Então até daqui a pouco Quem sabe faz, ó Ó Esse é o furasteiro Aqui no Rota Brasil Ó o cara É isso aí Olha aí, pessoal Adivinha onde eu tô Olha lá Irmão Desprinda Dona Marilda Dona Fátima Eu falo dona Porque é Dona Fátima Pronto Tá aqui Dona Babi Tá ali Dona Luna Eu vi o vulto dela Correndo ali Ó lá Olha o Fred A máquina tá ali Uma máquina ali E a outra aqui Ó Ah moleque E aí Curtiu? Agora vamos postar aqui Pra vocês dar um joinha Pra nós Vamos lá Eu só conto quando você As coisas Eu conto lá Vai virar tudo shortinho Só não liga se depois a música for o outro Vai botar outra música? Não, eu vou colocar essa aqui Mas aí Se não ter nada Daí eu viro e coloco o banjo Ah moleque Eu acho que deu um pouco Passei medo Passei medo Não há outro Deus Como Deus De Israel Não há outro Deus Como Deus De Israel De Israel Ei galera Então cara Esse foi o nosso passeio Infelizmente nós não filmamos né A saída ali Porque tava de noite Já saímos lá bem noite Acho que mais de 9 horas da noite Quase 10 horas Chegamos em casa aqui 11 horas Mas foi maravilhoso cara Maravilhoso mesmo Sabe E valeu muito a pena Sabe aquelas pessoas Que te deixam você feliz Que você fica contente em conhecer Cara Foi aquilo ali A gente vai se ver mais vezes E aquele lugar maravilhoso Tudo Sabe leva você a uma paz Tudo leva você a uma paz Sabe Uma coisa maravilhosa Então é isso aí Agora só gravamos isso aqui Na volta Veja aí Então é isso aí pessoal Até a próxima Let's go Beijo 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 I can't see the end But we'll see it through Flying Get on board We're smiling On top of the world Dangerous times Don't fly too high Be sure to keep The ground in sight Fly forever If you keep it tight Love the world But keep the sky on your mind Flying Get on board We're smiling On top of the world Flying Get on board We're smiling On top of the world We're smiling We're smiling Legenda Adriana Zanotto